No olhar do ancião abandonado É o Senhor que chama, também me ama Ele me convida a doar a própria vida É o Senhor que chama, também me ama Ele me convida a doar a própria vida Na mulher que gerou e é condenada No doente que padece sem amor Na angústia e na miséria deste povo Nele vejo o teu rosto, ó meu Senhor É o Senhor que chama, também me ama Ele me convida a doar a própria vida É o Senhor que chama, também me ama Ele me convida a doar a própria vida Aceito caminhar sempre ao teu lado Me convidas a tomar uma atitude É nobre a missão que me confias Anunciar a tua vida em plenitude É o Senhor que chama, também me ama Ele me convida a doar a própria vida É o Senhor que chama, também me ama Ele me convida a doar a própria vida É o Senhor que chama, também me ama Ele me convida a doar a própria vida É o Senhor que chama, também me ama Ele me convida a doar a própria vida É o Senhor que chama, também me ama Ele me convida a doar a própria vida É o Senhor que chama, também me ama